O importante é o seguinte, nós tivemos em Viçosa na sexta-feira da semana passada e lá o governador lançou o SAMU da Leste do Sul, um sonho da nossa micro região, da nossa macro região Leste do Sul e agora estamos trabalhando os trâmites para isso. Essa semana nós estamos convidando todos os prefeitos e gestores municipais de saúde para uma reunião em Juiz de Fora junto ao Consórcio Cisdeste, que é quem vai fazer a gestão do SAMU na macro região Leste do Sul, assim como já faz na macro região Sudeste. Então vai ser mais uma etapa do processo de trabalho e implantação do SAMU, é um momento em que os gestores vão conhecer quais os trâmites para adesão e para adequação, principalmente aqueles municípios onde vão ter bases, quais os critérios para instalar essas bases do SAMU no território. Então é mais uma conquista para o território, nós estamos trabalhando aqui também a questão do Valora Minas, vocacionando essas portas e vamos também iniciar o Saúde em Redes. Então assim, muitas coisas importantes acontecendo para o território. Com certeza a população vai sentir e perceber essas mudanças na assistência, no acesso à saúde na nossa região. Então... Então...